Música 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 Bem vindos ao canal Level 1 Hoje nós vamos jogar aqui um Roblox Guerra das Máquinas com Iron Man que nós estamos aqui está o canal Hype 16 aqui do meu lado com a armadura prata aqui Sabe rapaziada Então vamos lá, vamos fazer as missão aí Hype Música 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 Vou pegar mais de um horário que eu acho que o valor é forte que eu tenho aqui. Tá em 26. 26 tá sentado alto lá. Ele tá na perriga lá. 10 segundos. Tem bastante gente num prédito. 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 É, idy. É. tá o 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 24 o 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